Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós, abafaram nossa voz. Bom dia, Leito Almeida, meninas convidadas, a todos os espectadores, eu sou a Biu. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, a partir do convite que eu recebi para participar do livro da edição especial São Paulo. Durante a pandemia, que é um livro que nós produzimos durante esse período pandêmico, foi um momento de divisor de águas em relação ao meu trabalho, tanto na relação da escrita quanto na relação das produções de arte, que a partir dos diálogos com o Davidon, eu comecei a intensificar as minhas produções artísticas também voltadas às imagens, e agora com a divulgação também das imagens. Então, para mim foi um grande divisor de águas esse momento de estar participando do livro. Muito especial porque é um livro inteiro escrito por mulheres, a primeira vez que eu participo já nesse sentido, em que todas as escritoras são mulheres, com o céu masculino, que é o Davidon, um homem entre nós. Mas é um homem de muito acolhimento, é um homem que para para nos ouvir enquanto mulheres. Isso é muito especial e é difícil de ser encontrado. Então, é uma editora que ela tem uma característica diferenciada mesmo, onde nós somos ouvidas, nos sentimos acolhidas e também estamos ali gritando as nossas necessidades nesse momento. E não existe essa imposição do que nós, enquanto escritoras, devemos estar colocando dentro de um livro. Eu senti que, nesse caso, dentro dessa editora, foi o oposto, onde nós tivemos a liberdade de realmente, enquanto escritoras, colocarmos o que gostaríamos que fosse incluído dentro de um livro. Isso é um diferencial muito grande. Isso é uma abertura muito grande de portas para nós, dentro da linha de escrita de cada uma, o que também é algo que traz um diferencial nesse livro. Então, ele é um livro onde existem inúmeras vertentes de olhares diferenciados entre várias mulheres. Embora sejamos todas mulheres, nós somos múltiplas. As mulheres têm as suas particularidades também, tanto na escrita, quanto na percepção de mundo, porque cada uma tem a sua vivência e nós somos de estados diferentes também. Então, isso é um divisor de águas, é um diferencial, é um livro muito especial, onde quem abrir esse livro vai se deparar com escritoras diferenciadas, com trabalhos diferenciados, onde cada parte tem a sua característica própria. Então, ele não é um livro que serve somente uma linha de escrita, uma linha de raciocínio, não, é um livro abrangente, é um livro que vocês podem se identificar com várias escritoras ao mesmo tempo. Isso é válido, é interessante, porque também tem as características de cada pessoa, isso foi mantido. Então, é um diferencial dessa editora, onde todos esses projetos que são voltados aos 20 Marias têm essa característica. No primeiro livro teve essa abrangência, as escritoras eram, de onde tem a localização da editora, agora o 20 Marias, Edição Especial São Paulo, no qual estou participando, são escritoras do estado de São Paulo, eu falo diretamente de Campinas nesse momento, interior do estado de São Paulo, e para mim é uma grande honra estar participando tanto com escritoras que eu já conhecia, como Fernanda Lima, que é uma pessoa assim, sou apaixonada pela escrita dela, quanto outras pessoas que eu não tinha um conhecimento mais próximo da escrita. Então, foi um momento de conhecer novas escritoras, de ampliar também o leque de possibilidades de estar lendo outras pessoas que não estão diretamente na mídia e não têm as suas publicações ainda chegando em outros estados com força, para a gente conseguir conhecer essas outras escritoras. E isso acontece nessa editora também, que é essa abertura à intensificação do que são essas outras escritoras através dos livros 20 Marias, que está se expandindo também para Tocantins, para outros estados, conheçam. É um projeto belíssimo, é um projeto que começou com o Bel Aquino e que está se expandindo para todos os estados e para mim é uma honra, quero muito que as pessoas continuem conhecendo os outros estados, as outras escritoras, as pessoas que estão dentro desse livro e que também participam de outros projetos. Eu participo de quatro projetos dentro da editora, o primeiro é o de Marias, na sequência eu participei do livro também A Convite, O Despertar das Rosas, que é um livro que fala sobre as nossas memórias, nosso inconsciente, nossa consciência coletiva e também individual. Então é um livro sobre memórias reais, onde a escrita é dentro de contos e também senti essa abertura, essa possibilidade de manter a característica da minha escrita e as outras escritoras também, então foi uma participação muito agradável, muito especial. Terceiro livro que eu já aproveito para falar e convidar as pessoas que em breve será lançado para dizer que não falei para o povo, que é um livro que tem uma característica voltada à política e voltada às questões muito sérias que acontecem dentro do nosso país. Então é um livro que fala sobre cultura, é um livro que fala sobre várias vertentes, muitos escritores diferenciados também, também é um projeto amplo, onde dá essa possibilidade das pessoas estarem participando diretamente com a sua linguagem. que conheçam esse livro, hoje é uma data histórica, dia 31, que é um dia em que foi um marco dentro do Brasil, então esse livro, para dizer que não falei para o povo, ele é relacionado especificamente sobre questões voltadas à educação, política, sociedade, então ele é um livro com essa vertente e eu aconselho que as pessoas conheçam mais as histórias dentro do nosso país, que abranjam esse conhecimento também. E o quarto livro e projeto também da editora Ser Poeta, e que também para mim é muito especial estar participando, é o 366 Dias de Poesias, no qual a intenção é ter inúmeros tipos de poesias, onde a pessoa possa abrir o livro e para cada dia, cada dia, em específico, dentro de todos os meses, ao longo de um ano inteiro, ela possa ler uma poesia diferenciada. Então é um ano mais um, um ano mais um dia, muito especial esse projeto, para mim participar de todos eles, foi um crescimento, está sendo um crescimento, está sendo um grande aprendizagem, uma grande aprendizagem para mim. Eu sou da área das artes, eu sou atriz de formação, trabalho com música, com dança, teatro de palco já há muitos anos, são 25 anos, trabalhando com artes, sou formada em artes visual, sou professora de licenciatura plena, que trabalho com várias faixotadas, crianças, jovens e adultos, e agora escrevemos cada vez mais, e quero publicar posteriormente o território interno, que já está aí em fase de finalização, que seria, que seria não, que é, que é, a gente tem que projetar sempre para frente, já colocando a mão na massa, você sempre falou que é, é, um livro que vai ser inteiramente meu, enquanto escritora, é um livro inteiro escrito por mim, esse tem as partes enquanto artesia plástica, trajetórias, poesias, é um livro abrangente também, mas é um livro especificamente meu. E participar do Vinte Marias, tanto na parte escrita, quanto na construção de imagem, é, é, eu enquanto pesquisadora, enquanto uma pessoa da área da educação e das artes, foi um momento de sentir primeiro como era a escrita de cada Maria, então fui primeiro sentindo isso dentro do nosso grupo fechado, o grupo de WhatsApp fechado, como que era a energia de cada Maria, como que era a escrita de cada Maria, as características de cada uma, para que eu pudesse, dentro do que eu estava sentindo, como construir uma imagem que todas as Marias pudessem se sentir contempladas. E tem um símbolo que é de uma pesquisa minha muito antiga, que é o símbolo da borboleta. Eu comecei a pesquisar a borboleta já faz mais de 20 anos, enquanto a simbologia da transformação, da transmutação, da relação da borboleta em todas as fases. E aí eu associei isso a nós, enquanto pessoas, enquanto humanas, nas nossas fases. Nas nossas fases enquanto bebês, enquanto engatinhar, enquanto esse momento do desabruxar e da transformação, até chegarmos na consolidação das nossas próprias asas, enquanto pessoas adultas. E que essas asas também nos trazem fragilidades, né? Essa asa, ela nos expande, pode nos levar para vários lugares, mas ao mesmo tempo nós continuamos sendo as nossas fragilidades, as nossas inferioridades em relação às nossas coisas, que estão nas nossas memórias, nas nossas vivências. Então, essas asas, elas têm, ambas as asas, elas têm a representação indígena, tem a representação africana, então tem o símbolo africano com a vestimenta tradicional, a relação de vida e morte, então, por isso, a utilização do branco, que dentro de várias culturas que são africanas, é relacionada à espiritualidade, a passagem, a transformação dessa pessoa, né? Enquanto espírito. Então, tem essa relação também espiritual, tem a bissexualidade, a relação das cores na parte de baixo, relacionada às mulheres, das mulheres lésbicas, fala sobre a relação também voltada às misturas de todas essas mulheres, né? Se consolidando em asas fortalecidas. Então, essas asas, ela tem um pouquinho de cada uma de nós. Tem as mulheres brancas, as mulheres lindas, as mulheres pretas, e tem a relação de toda essa dura, dessas mulheres que também consolidando em outras. A intenção foi de todas essas mulheres poderem ser contempladas nessas asas. Eu vou fazer a leitura. Como nós estamos falando de mulheres em vários sentidos, eu escolhi dialética para ler hoje. É uma das minhas coisinhas do livro 20 Varias em um Grito de São Paulo, um especial de São Paulo. E ele fala sobre gritos específicos de determinadas mulheres, e vocês vão perceber quem são essas mulheres nessa leitura. Na estética rígida, rachuras maquiadas, corra contra o tempo, corpo amordaçado, dos títulos malditos e benditos, transitaram em trans, desgastada e laguenta, rasgada, machucada, amordaçada, pequena, de gritos regrados que a boca não dá, devaneios, anseios, tonturas, humutada, engasgada, redobra os anseios dos seios, dos bicos apautados, mordidos, machucados, por bocas que ali não sabiam beijar, sugaram-se o íntimo, intimidade maior, maioria, maioral sem moral, ideal e moral, desce dor com a árvore, tendo dor sem amor, foi mortal. É um grito de várias imposições sociais, de imposições de seus maridos, de imposições dos homens com os quais essas mulheres estão ao longo da vida e o quanto que essas mulheres sofridas, machucadas, essas mulheres que têm tantas feridas internas e externas também, se mantêm vivas, mesmo mortas parcialmente. Então eu escolhi esse grito, que é um grito das mulheres que sofrem, das mulheres que não se sentem amadas, das mulheres que ainda não descobriram esse amor, esse amor próprio, que a nossa colega também Maria falou anteriormente, e do quanto isso é importante, do quanto que muitas mulheres ainda não tiveram esse despertar, ainda não puderam se sentir amadas e se amarem em primeiro lugar. Eu falo dessas mulheres em dialética. Muito obrigada pela possibilidade de estar mostrando para vocês. Nossa voz, mas se esqueceram de que...